Galera, acabou de chegar um lindo dia aqui no CA1 E quem tá aqui? O Princeso Bloxfruits Ele resolveu tá vindo aqui ajudar a galerinha no CA1 É isso mesmo, a galerinha iniciante E pra isso, ele chamou aí o Drummond Blox e o Patrício Drummond Pra tá girando frutas pra galerinha iniciante Mas não é só isso Nesse vídeo eu vou passar um novo código que saiu ontem, tá galera? O ADM lançou um novo código que vai ajudar vocês demais que estão precisando Também não é só isso, a gente vai fazer sorteio nesse vídeo de quê? Da Doug, a fruta massa, tá? É isso mesmo E depois eu vou tá passando todos os códigos atualizados aí para iniciantes Mas se você já pegou todos os códigos, relaxa galera, tá? Porque a gente vai passar muita coisa antes de a gente passar aí os códigos E muito obrigado a todos que se inscreveram, é isso mesmo, de coração Muito obrigado, a gente já chegou aí a 222k de inscrito galera, é isso mesmo E lembrando galera, que depois que a gente pegar 300k de inscrito A gente vai fazer sorteio de 5 notificador de frutas Ainda eu tô devendo 2 pra vocês Mas assim que acabar o sorteio das frutas, a gente vai tá fazendo, belezinha? E pra começar galera, como sempre, a gente vem aqui na loja, né? Por quê? Pera aí, porque o princesa, o bloco de fruta precisa trocar de fruta, né? Já cansei aqui da light, tá galera? É uma fruta muito boa, top demais Mas eu tenho aqui umas 12 light nas minhas contas Juntando as 3, tá? E eu já usei essa light demais galera Ajuda muito pra galera tá iniciando, tá? No CA1 e no CA2 ela é top demais, tá? Ainda mais quando você desperta ela É incrível, mas eu quero pegar frutas míticas Isso mesmo Ou uma fruta lendária Vamos ver o que tem na loja aqui galera Porque se tiver uma fruta boa, com certeza você vai vir comprar também, né? Ó, daqui uma hora vai atualizar, tá? Uma hora e 33 minutos, tá? Então, vamos rapidão aqui ver se tem alguma coisa boa pra gente É, por aqui apareceu a Falcon, né? Vamos descer aqui A Buda galera, tá na loja Rapaz, a Buda é boa, velho E se você tivesse no meu lugar, você compraria? Deixa o like aí pra mim saber, tá? Vou esperar você deixar o like se você gosta da Buda E se você compraria, se tivesse no meu lugar aí Por 1 milhão e 200 beli, tá? Deixa o like? Tá, se você deixou o like, então vou comprar, vamos lá Vou comprar aqui com o meu dinheiro, né? Que a gente tem dinheiro aqui bastante Então eu comprei a fruta Buda A gente comprou a fruta Buda, galera E o Princesa do Blocks Fruits tá muito feliz Você deixou o likezão pra ele ficar mais feliz? Deixa o like aí, velho O Princesa do Blocks Fruits precisa do seu like Pra gente ficar muito poderoso aqui no Blocks Fruits Essa conta é nova, só que eu vou tornar ela oficial, tá galera? Isso mesmo E falando aqui da Dog, tá galera? Pra quem não sabe que fruta é essa Porque muita gente tá começando aqui, né galera? Tá vindo pro meu canal Ela tá aqui, eu já lancei aqui, tá? Eu tenho duas frutas Dog e a outra tá lá no Patrice Drummond E eu joguei essa pra cá pra gente fazer um sorteio Ela é mística, tá galera? É isso mesmo E outra coisa, galera Que eu quero mostrar pra vocês Antes de a gente mostrar aí o novo código Rapidinho, tá? Não sai do vídeo Porque a gente vai mostrar coisas boas E também você tem que ver se a gente vai pegar aí Fruta mística, né? Porque a gente tem três contas aí pra tá girando Com certeza a gente vai pegar uma fruta boa pra galerinha, né? Qualquer fruta que eu pegar Nas três contas eu vou soltar pra galerinha Que tá precisando aqui nesse vídeo Já vai comentando aí, deixando o like Comenta aí, humilde Muito humilde, tá? Deixa o like e se inscreve, galera É isso mesmo E também, galera A gente tem a Buda Permanente pra tá fazendo o sorteio Eu tô esperando bater a meta de like, tá? Se você quiser bater mais uma meta de like Eu posso fazer um sorteio da Buda Permanente aqui nessa conta Eu vou mostrar um ganhador da fruta Buda É isso mesmo Vou mostrar pra vocês rapidinho agora, ó E olha isso, galera Eu vou fazer um trade com ele, tá? O ganhador foi esse Spider aí, Mandrake, tá? Ele selecionou aí a Magma E olha o tanto de Game Pass que eu tenho na conta Patrício Drummond, tá? É tudo aí Ó, a Buda Permanente tá lá A Ice Permanente também, galera Só que a Ice, a gente fez sorteio Eu vou mostrar pra você o ganhador da Ice E ainda ele não aceitou o pedido da Amizade Esse foi um dos sortudos, né? Que aceitou o pedido Muita gente, ó Então eu selecionei a Buda A gente fez a troca Lembrando, galera Que você tem sete dias A partir do dia que você ganha, tá? Então assiste todos os vídeos Se inscreve Ativa seu sininho pra você não perder nenhum vídeo Porque se você for o ganhador E você não ver o vídeo depois Você vai tá perdendo Então a gente fez aí Trade incrível Ele falou obrigado, tá? É isso mesmo Eu agradeci também, né, galera? Porque, tipo assim Ele me agradece Eu agradeço de volta E é isso Eu falei Valeu, é nóis E agora eu vou mostrar pra você, galera Ele falou que assiste meu vídeo ontem, tá? Ele assiste todos os vídeos Por isso que ele viu aí E eu vou mostrar pra vocês Esse é o ganhador da Ice Permanente, tá? E se foi você que ganhou aí E tá assistindo Corre e já aceita O pedido da Amizade, tá? Porque você tem alguns dias Pra tá recebendo Essa Ice Permanente, tá? Não perca tempo Beleza? E é isso, galera Então bora continuar o vídeo Então vocês viram aí, né? O cara recebendo a Buda, né? Porque ele aceitou o pedido da Amizade Ele assiste o meu vídeo, tá? Então fica atento, tá, galera? Fica atento E vocês viram também o cara Que não aceitou ainda, tá? O pedido da Amizade Pra receber Ice Permanente Se ele não aceitar em 7 dias A gente faz esse sorteio de novo, tá? Como vocês viram lá A gente tem Game Pass, tá? De dobro de dinheiro Você quer sorteio? A gente pode fazer amanhã, né, galera? O sorteio do dobro de dinheiro Ou a Buda Permanente Se a gente bater a meta De 2k de like Até amanhã À tarde, tá? Então deixa o seu likezão Pra gente aí conseguir Bater a meta, beleza? A gente bater na meta Se a gente não bater A gente faz o sorteio dobro de dinheiro Combinado? E pra você participar Do sorteio dobro de dinheiro Você tem que colocar aí Duas vezes Duas vezes de dinheiro O landerline Em seu link do Roblox Um exemplo Eu vou colocar aqui em cima, tá? É isso mesmo, ó Você coloca assim, ó Duas vezes dinheiro, tá? É isso mesmo Landerline Em seu link do Roblox na frente Pronto, você já vai estar participando Da Game Pass Do dobro de dinheiro E lembrando Se a gente bater 2k de like Até amanhã Vocês podem estar colocando aí também Buda, landerline Em seu link do Roblox, tá? É isso mesmo Só que aí lembrando Que é a Buda Permanente Não é Buda normal, beleza? Então, vamos lá, galera Sem enrolação Vou mostrar o novo código pra vocês Em seguida a gente gira As frutas, tá? Três giros aí Com certeza a gente vai pegar Uma fruta boa pra galerinha aqui E depois a gente mostra Todos os códigos Todos os códigos atualizados Pra vocês E o novo código, galera É esse aqui Ó o cara de Buda lá, ó Nós falamos em Buda, né? Acabei comprando O cara apareceu aqui Acho que ele acabou comprando também Então, o novo código É esse aqui, galera Esse é o novo código Que saiu ontem Tá fresquinho Você resgatando Você vai ganhar 20 minutos aí O dobro de XP, tá, galera? É isso mesmo Se você gostou Deixa o like Mas tá pouco? 20 minutos Calma, galera Porque os códigos que eu vou passar pra vocês Pra iniciante aqui Não resgatou ainda, tá? Só pra iniciante Você que tá assistindo Que já resgatou os códigos Não reclame, tá? Porque muita gente Ah, Patrícia Você passou todos os códigos repetidos Galera, mas muita gente Tá procurando Tá pesquisando Tá? E eu quero ajudar a galerinha Iniciante aí Como eu ajudo vocês aí Que também já é um pouquinho forte Mas quer ganhar fruta Buda Permanente Porque a gente tá fazendo aí Como vocês sabem, né? Sorteio de todas as frutas, tá? Então é isso Vamos lá Já tá escurecendo, ó Vamos girar as frutas, tá? Rapidinho Pra gente pegar e fazer o quê? Pra gente ajudar a galerinha, né? Vamos lá rapidinho, ó Como vocês podem ver Eu não tenho nada de voo A única coisa que eu tenho é aqui A Buda, tá? E a gente consegue transformar Vamos ver Olha isso, galera Olha a nossa Buda Que Buda linda, velho Olha isso Que Buda linda É isso mesmo Você quer a Buda, galera? Eu já tenho a Buda aqui também, ó Tem uma Buda aqui Você pode tá ganhando no sorteio Ela é uma fruta lendária Você pode tá ganhando Deixa o likezão Que aí depois a gente pode fazer Sorteio dela, belezinha? Então a gente pode nadar A gente não vai perder vida Porque a minha raça é Shark, raça do tubarão Então, tubarão não se afoga, né, galera? E as minhas três contas Como vocês sabem São tudo Shark e raça do tubarão, tá? Eu ia colocar essa aqui A Minky Mas a gente girou lá Acabou vindo a Shark, né? Que é difícil, né? E a gente deixou Então é isso Que eu gosto demais, galera Eu tomava muito dano Com a raça humana Quando eu ia nadar, tá? Que nem nada, na verdade Mas é isso Já chegamos aqui Ó, só fica um pouco lento, né, galera? Fica um pouquinho lento Agora a transformação da Buda Ela despertada é incrível, galera Fica muito poderosa Mas essa aqui é muito linda também, né? Então eu vou ficar com a Buda por enquanto Ó, e vamos girar aqui Galera, deixa o likezão Pra dar sorte aí Porque a fruta que eu vou pegar aqui Eu vou dar pra galerinha aqui, tá? É isso mesmo Então vamos lá Comprei E veio a fruta Do quilo não, velho Por favor, velho Do quilo não Como é que pode? Cabe na minha mão, galera Certinho Olha lá a fruta do quilo Na encaixada na mão Eu vou até soltar aqui, galera Pelo amor de Deus É a... Tipo... Não, velho Quilo Não comecei muito bom Vamos trazer as duas contas Patrícia Drummond Drummond Blocks Pra ver se a gente vai ter mais sorte Então vamos buscar elas Então é isso, galera Agora eu tô aqui Com as outras contas, tá? Com as duas contas Que é a Patrícia Drummond Drummond Blocks E a gente vai girar Com a Patrícia Drummond E já tem gente pedindo fruta, tá? Ó, eu peguei aquilo Como vocês podem ver Tá até no chão Vamos girar aqui, tá? Eita, peguei aquilo sem querer Vamos soltar aqui pro carinha Será que ele não quer a fruta aqui? Eu soltei aí Vamos ver se ele pega Vamos girar aqui com a Patrícia Drummond E vamos pegar a fruta aqui Porque a galera tá pedindo de massa, tá? Isso mesmo Cheguei, tá? Vou ficar aqui Porque é pra vocês verem a fruta Vamos ver, vamos ver Fruta da ressurreição, galera Essa fruta aqui me persegue Tá vendo ela aqui, galera? É pra vocês verem aí do meu lado, né? Será que ele quer essa fruta? Eu vou soltar pra ele, tá? Vou soltar aqui Vamos ver se ele vai querer Galera, é o seguinte O carinha ali Que tá com a raça mink, né? Olha lá As antenas do coelhinho ali Ele acabou dando a ressurreição Pro outro ali Mas o outro também não quis Ninguém quer a fruta da ressurreição É muito ruim Agora eu vou pegar meu celular E vou girar aí com a Drummond Blocks, tá? Vamos vir rapidinho Beleza? Vamos lá E até agora, galera A gente não pegou nenhuma fruta boa Assim, vamos dizer Uma fruta rara, lendária, mítica Nenhuma Vamos trazer a Drummond Blocks pra cá Vamos vir aqui Pera aí Aê Vamos ver aí qual fruta a Drummond Blocks pegou Vamos colocar na mão E... Ah, galera Só fruta ruim, velho Que é isso? E vamos soltar aqui Pra ver se eles vão querer essa fruta, tá? Soltei, ó Entreguei a fruta aí pra galera Tá todo mundo tacando fruta no chão aí Mas é isso, galera A gente fez o que podia fazer, né? A gente tirou três vezes Não veio nenhuma fruta boa, né? Com essas frutas aí E é isso, galera Quem quer fruta burda Vai deixar o like no vídeo E quem quer um vídeo aí Eu despertando ela Não quero essa fruta não Vou soltar também pra vocês Toma aí Deixa eu mandar um salve aqui pra galera Rapidinho Já mandei um salve pra ele, galera E... Eu falei pra ele que dessa vez Não peguei uma fruta boa Mas na próxima a gente pega, tá? E esse carinha aqui Tá chorando Querendo fruta boa Mas não tem como, galera Eu dar uma fruta boa pra ele Sendo que Num CA1 aqui A gente não consegue fazer trade, né? Mas é isso, galera Vamos lá Agora sim Vou passar todos os códigos Atualizados Pra vocês É isso mesmo, galera Se vocês gostou do vídeo Só deixar o likezão E peraí A gente não vai fazer o sorteio não A gente vai fazer o sorteio da fruta dog Vamos fazer o sorteio E em seguida A gente passa todos os códigos Atualizados pra vocês Belezinha? Olha que linda essa buda Vai estar gostando, hein? Então é isso Bora partir pro mega sorteio É nóis E boa sorte Então bora passar rapidinho, galera Esses códigos pra vocês E vai aparecer aqui em cima Todos os códigos pra vocês É isso mesmo E aí E aí Tchau 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 Tchau